Meu nome é Benedita, sou de Pareguna, mobilizadora. Esse é o primeiro ano que nós estamos participando. A princípio, a gente não estava entendendo muito bem o projeto, em fevereiro. Mas depois a gente viu a grandiosidade dele. Hoje, eu acho que esse encontro vem dar um gás mesmo. Porque a gente veio mostrar pra gente que nós estamos no caminho certo. O que nós já tínhamos está sendo intensificado por essa parceria. E a gente acredita que pode fazer melhor e que a educação vai ser diferente de Pareguna a partir do PV.